Uma estudante de 14 anos aqui de Três Lagoas, ela ganhou o concurso nacional de poesia, denominado 200 anos da independência, lendo a nossa história e escrevendo o nosso futuro. A Alana, ela ficou em primeiro lugar. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Mais nenhum de seus filhos fugiu à luta. Vossos peitos e braços foram o escudo do Brasil. Esse é um trecho de Terra de Liberdade, o poema ganhador do concurso nacional de poesia. E a vencedora, Alana Scherer, de 14 anos, estudante da Escola Municipal Professora Maria Olália Vieira, de Três Lagoas. O concurso, denominado 200 anos de independência, lendo nossa história e escrevendo o nosso futuro, foi promovido pelo Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. E estudantes de toda a rede pública do país, matriculados do sexto ao nono ano do ensino fundamental, colocaram a criatividade em prática para participar. As dez melhores poesias foram selecionadas, sendo duas de cada região do Brasil. Desse modo, a estudante Três Lagoense foi a campeã do Centro-Oeste. A aluna, Alana Scherer, conta como foi o processo de construção do poema vencedor. Eu me inspirei muito em todo o processo de colonização do Brasil mesmo, desde a primeira estrofe diz que nós somos frutos dos que partiram o mundo em diversas partes e chamaram de ser algo que nunca os pertenceu. Que seria o processo, o primeiro, né, quando os portugueses chegaram. E então, até o final, que diz que, então, no escuro houve luz, uma das mais brilhosas que já havia sido visto, em mais de mil. E assim nasceu a liberdade no horizonte do Brasil, que é desde a proclamação da independência, até a proclamação da independência. A mãe de Alana é professora. E Lamane Scherer diz estar emocionada com a conquista da filha no concurso nacional. Uma felicidade imensa, né, porque como eu já disse, a Alana, ela é extremamente focada, ela é extremamente disciplinada, ela sempre estudou sozinha, né, ela tem várias vitórias já, apesar de ter só 14 anos, ela tem já várias vitórias no decorrer desses 14 anos dela. E o sentimento é maravilhoso. A comissão avaliadora do concurso levou em consideração cinco critérios para a seleção das poesias, sendo eles criatividade, contextualização, autenticidade, expressividade e harmonia estética. A mãe da estudante destaca ainda a importância do papel dos pais no incentivo de seus filhos. Os pais têm que incentivar sempre os filhos, têm que, assim, pôr a autoestima deles lá em cima. Sabe por que a vida é tão difícil, né, e principalmente para algumas crianças, a gente não sabe o que elas estão passando, a gente não sabe por que eles passam, mas eu creio que não custa nada você dar um incentivo, olha, você consegue, não conseguiu hoje, não tem problema. Vamos tentar mais uma vez. Daqui a pouco você vai conseguir. Eu acho que o papel de todo pai, de toda mãe é esse. Lucimeire da Silva é a professora de língua portuguesa da Alana. Foi ela que buscou o edital do concurso e insistiu para que os alunos participassem. A professora destaca a importância dessa vitória para a rede municipal de ensino e o que isso representa para os outros alunos. Acredito que os outros alunos presenciando essa vitória também serão incentivados a participarem de todos os concursos que venham até a nossa escola para que nós possamos dar uma continuidade a esse trabalho tão interessante que é a construção dos gêneros textuais. Os ganhadores de cada região do Brasil receberão uma premiação em dinheiro e terão suas poesias impressas no material didático do Programa Nacional do Livro e também no material didático de 2024. Além disso, receberão a viagem para a premiação que acontece em março. Mas, depois de tanto falar sobre o poema vencedor, que tal escutá-lo? A Alana recitou Terra de Liberdade. Somos frutos dos que partiram o mundo em diversas partes e chamaram de algo seu o que nunca os pertenceu. Forçados a usar sua língua, vestir sua gramática, enquanto nos despiam de nossa cultura, de nosso eu. Mas nenhum de seus filhos fugiu à luta. Vossos peitos e braços foram o escudo do Brasil. E de um povo antes de aprisionado e feito de escravo, nasceu a terra da liberdade, o lar dos bravos. Que nossa braveza dure por milhares e milhares de anos, até que o pedregulho se torne uma grandiosa montanha e os musgos para cobri-la façam seu melhor. Onde dos vastos mares do leste as nossas florestas se estendem em nosso sangue e suor. No mundo as única e sem igual, protegida e amada a nossa terra natal. E então no escuro houve luz, a mais brilhante que já havia sido vista em mais de mil. E assim nascia a liberdade no horizonte do Brasil.